Pessoal, para tudo, já foca aqui no vídeo, foca, 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 foca. Olha a bomba que eu vou lançar pra vocês. Segura essa bomba. Hoje, pessoal, eu tenho um negócio muito comprometedor pra fazer aqui no vídeo com vocês. E vocês não vão acreditar não, vocês não vão acreditar não. Pra quem tá se perguntando, o que que a Amy vai aprontar hoje? Hoje é quinta-feira. E pra quem não sabe, hoje a gente tem um quadro especial aqui no meu canal. O quadro de quinta-feira é Trabalhando em Brookhaven. Ai, gente, eu não gosto de trabalhar não, entendeu? Então isso pra mim é uma bomba. Ah, mas só é no jogo. Não gosto de trabalhar. Eu não gosto de trabalhar não, eu não gosto. Tô sentindo que eu esqueci alguma coisa. Ah, Robloquinho. É a entrada do vídeo, gente. Não posso deixar de falar essa frase. Então, pessoal, se liga. Bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal da Amy Scarlett. Hoje vamos trabalhar aqui no Roblox. E antes de qualquer coisa, já deixa aquela curtida no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você é novo aqui no canal, eu queria lembrar que de toda segunda até sexta, eu sempre posto vídeo sete da noite. Então é um compromisso que vocês têm comigo. Sete horas da noite, de segunda a sexta, vocês têm que ligar pra assistir o novo vídeo que eu postei. Sabe por quê, gente? Sabe por quê? Porque eu não tô aqui trabalhando à toa. Vocês estão entendendo? Eu tô aqui trabalhando à toa. Eu não tô aqui trabalhando... Olha o meu cabelo. Ai, meu... Olha, gente, ficou tão legal, né? Ó. Gente, mas ficou uma gracinha esse penteado, né? Me sentiu uma peça mais de anime. Então vamos lá, pessoal. Vocês já deixaram a curtida no vídeo? Já se inscreveu pra quem é novo aqui? Agora deixa um comentário também. Hoje o desafio dos comentários vai ser o seguinte. Comente qual o seu anime favorito. Vamos ver qual anime vai ganhar essa batalha. Então vamos pro vídeo de hoje. Vamos trabalhar, gente, porque aproveita que eu tô com espírito. de querer trabalhar. Então vamos trabalhar logo. Entendeu? Vamos trabalhar. Eu tô desempregada desde cedo. Eu só tô procurando um emprego. Contrate empregada. Contrate empregada. Contrate empregada. Gente, mas tá difícil, viu? Como é difícil procurar emprego, gente. Eu já sabia disso. Vou me oferecer aqui na casa das madames pra ver se... Eita, passa por cima mesmo. Passa por cima. Ai, meu Deus do céu. Gente, que fofoca é essa? É fofoquinha, viu? Olha a fofoquinha aí. Bateram na porta aqui, viu? Me contrata. Eita, a mulher tá sendo presa. Eu tô pedindo trabalho pra ela. Tá vendo aí, Sofia? Fica se metendo com coisa errada. A polícia... A polícia bate na porta. É! Tiro rolando, gente! Eu só quero um trabalho só. Pode parar o tiroteio aí, por favor. Eu quero um trabalho, por favor. Você vai parar. Vai parar que eu vou dar logo duas também pra cima, viu? Obrigada. Tá tão difícil procurar emprego. Fica aqui. Ai, ai. Por favor, dona. Dona, por favor, cara. Me contrata. Eu limpo a sua casa toda. Ai, eu vou ter que roubar então, gente. Eu não quis me contratar como empregada. Então eu vou trabalhar de ladra. Vamos lá roubar aqui. Onde é que é o cofre aqui, ei? Eu tentei seguir uma vida honesta, gente. Eu tentei tanto. Onde é que é o cofre? Eita, ela tá vindo, ela tá vindo. Roubar cofres também é emprego, tá? Ah, danada. Danada. Ela trocou de casa, né? Trocou de casa? Ai, do nada eu comecei a andar, gente. Do nada eu comecei a andar. Não preciso mais de cadeiras. Vou jogar sal grosso. Vou jogar sal grosso. Me contrata. Me contrata, por favor. Por isso que a polícia bateu na casa dela. Que mulher chata. Já que ela não quer me contratar, eu mesma me contrato então. Eu mesma vou trabalhar por livre e espontânea à vontade. Entendeu? Você não quer me contratar? Eu mesma trabalho aqui, ó. Hum, limpinho, limpinho. Ah! Ai, deixei aqui comer o garanhão aqui do Free Fryer. Só capa. Ô, Free Fryer. Me contrata aí. De empregada. Tá bom, gente. Tá bom. Esse mapa que eu entrei aqui só tem gente estranha. Moça. Me contrata, por favor. Tá tão difícil procurar emprego. Moça. Moça. Maluca, velho. Realmente tá complicado arranjar emprego, viu? Não pensei que seria tão difícil assim. Foi. Mas acontece até nas melhores famílias brasileiras. Tá? Vamos lá em todas as casas oferecendo meu trabalho. Moça. Moça, me contrata, por favor, moça. Tô passando necessidade. Ok. Consegui! Obrigada. De chofé. Tá bom. Vou buscar o carro da senhorita. Tudo bem? Já temos. Ok. Pega o carro. Gente, do nada de empregada. Fui pra chofé, mas gostei. E ela que tá me carregando, né? Eu que trabalho. Ela que me carrega, assim, ó. É que eu sou uma princesa mesmo, entendeu? Eu sou uma princesa. Acho que é porque ela não confia em mim. Ixi, ela tá mandando eu dormir. Ela confiou em mim. Ah, não vou trair a confiança dela, né? Ela confiou em mim. Tô feliz. Gente, como eu sou uma pessoa, eu vou limpar aqui pra ela, ó. Ligar a areira aqui, gente. Ligar a areira. Apagar as luzes. Fazer a limpeza aqui da casa, né? Eu não pensei que fosse ser tão difícil. Sair desempregada ainda. É, pessoal. Acabou o vídeo de hoje, viu? Por hoje acabou o vídeo. Não fiquem tristes. Calma. Amanhã é sexta-feira e tem mais vídeo. Sendo um pouco sincero, eu até que gostei de trabalhar, gente. Foi legal. Trabalhar é bom. Mas é isso, pessoal. O vídeo termina por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que amanhã tem mais vídeos, sete horas. Amo vocês e até amanhã.